Música Eu sei que você é o meu anjo, a voz eu sempre escolhi Eu sei que você é o meu anjo, a voz eu sempre escolhi E não importa o quanto tempo vai passar Hoje é esperança que nunca foi tão forte assim Eu ouvi o ar e o ar e o ar e o ar Eu acho que você é o meu anjo, a voz eu sempre escolhi Eu sei que você é o meu anjo, a voz eu sempre escolhi Tem anos de duro?